Olá amigos amantes da natureza sejam muito bem-vindos ao nosso canal eu sou Drailton Luiz eu estou iniciando mais um vídeo onde você estiver Deus abençoe a vida de cada um de vocês se vocês gostam desse tipo de conteúdo por favor se inscreva deixe seu like ative o sininho da notificação venha fazer parte desse canal que está mostrando as maravilhas da nossa natureza por favor assista a nosso vídeo até o fim com certeza vocês vão gostar e aqui é um belíssimo cenário com a presença dessas árvores Esquinópsis brasiliense popularmente elas são conhecidas por Barauna é uma espécie nativa muito encontrada aqui no vale do Rio Una na região do Agreste Pernambucano e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fala, Vânia. Tudo bem com você? Tudo bem. Você se está pegando está na Jura? Estou. Tchau. 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 Rastonajura são muito apreciadas na culinária aqui da região do Agreste Pernambucano. Essa foi a quantidade De tanajura Que Vânia pegou Valeu Vânia Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Trailton Luiz Muito obrigado a todos vocês Que assistem nossos vídeos Por favor, amem a nossa natureza Um grande abraço Fiquem todos com nosso Deus Um grande abraço E aí